Salve corredores, está começando para vocês que assistem pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, por favor, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, inscreva-se e assim você vai ter toda semana um vídeo novo sobre tênis de corrida ou dois como nessa semana que estamos excepcionalmente trazendo a você mais um quadro testamos dessa vez numa quinta-feira bom porque esse vídeo é excepcional porque toda vez que a gente fala de um pênis pica top de linha merece que seja especial e o vídeo de hoje cara eu vou te apresentar um pênis com placa de carbono que está na sua segunda versão que tem muita coisa para ser dissecada e que em resumo me surpreendeu demais até porque é 100 mil vezes melhor do que a versão número 1. Eu estou falando do Cloud Boom Eco, tênis da On Run marca Suíça que aposta num novo mix de tecnologias para te dar aquela propulsão que você espera de um tênis com placa de carbono. Só por isso já valeriam testamos em dia diferente, afinal de contas isso é muito difícil, a tecnologia padrão já é algo consagrado, quando alguém aposta numa tecnologia diferente para extrair de uma placa de carbono a propulsão, o retorno de energia e a economia de energia principalmente, vale muito a pena você assistir o testamos de hoje, não sei daí se está começando mais um quadro testamos, roda sua vinheta. Bom amigos, vamos a la proximada, você já está vendo esse cara aqui é o Cloud Boom Eco que é o tênis mais tecnológico da On Running cara, é um tênis que aposta na placa de carbono e é um tênis que está na sua versão número 2, não é versão número 2 porque é o Cloud Boom Eco e a versão número 1 era o Cloud Boom apenas, mas o Cloud Boom padrão é o primeiro tênis com placa de carbono da marca suíça e o Cloud Boom Eco é o segundo tênis com placa de carbono da marca suíça eles têm muitas coisas que eles têm em comum, principalmente o layout, uma aposta é um tênis que vem em cor única, é um tênis que tem uma aposta em colocar a tecnologia Cloud Tech que são esses tubinhos aqui de entressola, com uma placa de carbono no meio, então um é a evolução do outro mas vamos ver que evolução, porque senhores, foi uma senhora evolução, de perto primeiro vou mostrar o Cloud Boom padrão para você ver, primeiro você consegue ver que ele é um tênis bem mais baixo ele tem muito menos material de entressola e ele apostava em algo interessante que era a tecnologia Cloud Tech era dividida pela placa de carbono então você tinha meio tubinho embaixo, placa de carbono e meio tubinho em cima o tênis era bem flexível e a placa de carbono é uma placa de carbono com um composto diferente que a ONU trabalha não é aquela placa de carbono padrão extremamente rígida isso não quer dizer que ele não tem retorno de energia, tem mas o que acontecia no Cloud Boom padrão é que por ser um tênis muito fininho e extremamente flexível você não conseguia extrair do tênis o retorno de energia necessário eles mandaram esse tênis para mim, eu corri algumas vezes, eu não fiz o Testamos esse tênis aqui porque eu ia falar mais mal do que falar bem então eu preferi não fazer o Testamos, coloquei para o pessoal da ONU as dificuldades que eu tive de entender o tênis não entendia um tênis com placa de carbono que não privilegiava o retorno de energia que é um problemaço, afinal de contas se você compra um tênis com placa, o que você quer é o retorno então a ONU percebeu que tinha planejado o tênis de uma maneira equivocada e aí trouxe o Cloud Boom Eco que é bem diferente do Cloud Boom normal, anterior porque tem uma entressola muito mais parruda bom, eu vou começar pelo cabedal, depois a gente chega na entressola cara, o cabedal desse tênis é uma obra de arte primeiro, ele trabalha com um mesh que é extremamente respirável tem uma biqueirinha interna, mas olha, ele é tão delicado ele parece um cetim, cara, é tão delicado aí ele tem um material fusionado na linha do cadarço tem um, dois, três, quatro, cinco furos mais o furo extra a língua é uma língua bem tripinha, bem fininha mesmo totalmente desatachada da lateral do tênis o tênis não tem nenhuma estrutura é tecido, tecido qual que é a história, né? a história é encontrar a equação perfeita para que o tênis tenha estrutura, mas seja leve afinal de contas esse é o tênis que vai estar no pé dos atletas de ponta no pé de quem quer rodar bem rápido então ele tem que ser leve este aqui no modelo 42 pesa 238 gramas não é dos mais leves dessa prateleira de calçados com placa mas é um tênis leve entra na fatia aí de calçados de performance, tá bom? voltando, então nada de estrutura, nada esse material parece um cetim, cara é muito fino, muito respirável a logomarca da 1 ela é pintada então também não te dá nada de estrutura é um tênis que vai ficar extremamente solto o seu pé lá dentro, tá? o toolbox é bem largo tem bastante espaço aqui no contraforte a gente tem um clipe interno do tênis que não é muito rígido se você apertar ele vai ceder como era do Cloud Boom anterior é a mesma coisa, mas tem um clipe também, tá? acontece que o Cloud Boom anterior é um tênis mais raso, né? e agora você vê que é um tênis que tem mais estrutura e tem uma altura maior também na parte do tornozelo na parte de trás ele continua com aquela tirinha verde e o cabedal é maravilhoso, cara maravilhoso, sensação interna do tênis maravilhoso tá bom? de cabedal agora vamos falar da entressola bom, então quando a 1 percebeu que não tinha dado certo com o Cloud Boom eles falaram assim, vamos mudar e na hora de mudar, né? tem até um vídeo no YouTube eu recomendo quem gosta de tecnologia de tênis vai assistir que é um vídeo produzido pela própria 1 que mostra o desenvolvimento desse tênis esse tênis teve 60 protótipos, cara 60 protótipos não é pouco por quê? porque eles construíam os protótipos à mão botavam para os atletas rodar e os atletas voltavam com o feedback e falavam assim, olha isso funcionou, isso não isso funcionou, isso não então eles recosturavam tiravam partes recolocavam partes a entressola diz muito sobre esse processo por quê? o que eles fizeram agora? eles não dividiram a tecnologia Cloud Tech em dois como eles fizeram no primeiro tênis no primeiro tênis você via que cada tubinho estava dividido em dois com a placa no meio agora não agora você tem uma camada de tubinhos que eles são maiores na parte de trás e vão diminuindo conforme você vai indo para a parte do toe-off depois dessa camada que é feita em borracha isso aqui é borracha depois dessa camada de Cloud Tech em borracha você tem a placa de carbono aqui no meio e depois você tem uma espessa camada de EVA que é um EVA bem macio bem macio então você tem a placa reagindo entre uma peça de EVA e a tecnologia Cloud Tech em borracha sendo que ela é bem os perfuros são bem maiores atrás e vão diminuindo para a frente qual que é a ideia da ON? a ideia da ON é conduzir a sua passada para o antepé qual que é o lance? eles querem que você com essa tecnologia você não faça strike no calcanhar você faça strike no antepé por que? porque a ON trabalha com um novo shape de placa de carbono é uma placa de carbono com um shape diferente ela é curvada normalmente as placas de carbono elas vem enviesada em formato de colher então ela trabalha como uma colher a placa do Cloud Moon Eco é uma placa 100% curva então como ela funciona? ela vai te dar o retorno de energia no toe off na hora que você faz o toe off ela vai te dar o retorno de energia se você fizer um strike com o calcanhar você não vai conseguir o retorno de energia para esse tênis ou seja ela coloca um material de entressola que joga o seu strike para o antepé e assim você consegue extrair o retorno de energia da placa que é um shape curvado a placa do tênis da ON então isso cara é novo ninguém nunca fez ninguém nunca tinha testado a ON fez lá na Suíça nos laboratórios e deu certo cara o mais legal cara o Zaka usou esse tênis para fazer o treino dele no bolão e comparou com outros tênis de placa e o mais legal é que ele obteve um retorno de energia deste tênis maior do que com o tênis da fila que são dois lançamentos e que eu falei para vocês aqui que é um tênis extremamente responsivo o ON consegue ser mais responsivo e trabalhando de uma outra maneira completamente diferente nós não temos uma entressolona parruda e aerada com uma placa em shape de colher lá dentro o que a gente tem aqui é um solado com material de Cloudtech embaixo uma grossa camada de EVA em cima e uma placa curvada que favorece o toe-off o seu toe-off vai ter impulsão tá bom de qualquer maneira a gente tinha um outro problema para resolver né o CloudBoom anterior super flexível e o CloudBoom Eco ele também é flexível mas não tanto tá agora o principal do arco do pé para frente não flexiona e aí você tem a extração do retorno de energia justamente do antepé cara é bem legal a solução é diferente e cara era muito difícil a ON conseguir produzir algo baseado na tecnologia Cloudtech que é a marca registrada deles o DNA deles com placa de carbono que funcionasse porque cara a reação a ação e reação da placa funciona dentro de uma entressola aerada então eles não tinham como reproduzir isso num tênis com a tecnologia Cloudtech eles tinham que inventar uma coisa nova e inventaram e deu certo e é muito legal ver isso cara porque cara isso é tecnologia de desenvolvimento de produto puro e é muito legal cara muito bacana mesmo eu queria muito lá na na Suíça vou pedir para os meninos da ON me levar um dia porque os caras ali trabalham é louco porque eles têm uma mescla de algo bem artesanal né que é uma empresa pequena ainda então eles produzem de maneira artesanal mas produziram algo extremamente tecnológico cara maravilhoso bem maravilhoso mesmo beleza então ó matamos a entressola tecnologia Cloudtech a placa que tá aqui que ela vaza aqui no meio né que é a placa que eles chamam de Speedboard tá aqui esse material de baixo a borracha é um material com hílion que é uma borracha com injeção de hélio dentro e o material de cima é um EVA bem mais macio o que faz também com que o tênis tenha um conforto bem legal bem acima da média se você estiver pensando em calçados com placa entendeu ficou claro pra você Zaca eu acho que ficou claro pra galera também né bom vamos ao solado então ó você já tá vendo esse aqui o solado do Cloudboom Eco vou te mostrar o Cloudboom normal né que era aqueles pods né com borracha injetada aqui embaixo e o Cloudboom Eco que ele tem 3 pods aqui atrás e ele tem uma placona na frente o que é bem mais legal porque se você vai favorecer que o cara faça o strike com o antepé e tenha todo o retorno de energia aqui nessa parte da passada você tem que colocar mais aderência mais tração aqui na frente então eles pensaram em tudo cara e ficou muito legal o tênis aderência é muito legal outra informação que você tem que ter ele é true to size a forma é bem larga você não precisa comprar um número maior esse daqui é o 10 e meio 10 e meio que é o 42 no Brasil né e serviu perfeitamente pra mim eu fiz alguns treinos com eles sem correr né você sabe eu tô ali fazendo academia pá não sei o que mas é muito legal porque a galera questiona como é que você tá fazendo review sem correr cara faz 10 anos que faço review de tênis cara eu ponho o tênis no pé eu sei te falar tudo que o tênis tem e sei te falar muito sobre transição só de caminhar com tênis mas isso vai acabar já já porque eu volto a correr em muito breve agora é muito legal a sensação de cada tênis no pé né é ser uma primeira a primeira vez me diz muito pra mim só de colocar o tênis no pé caminhar um pouquinho me diz muito mas muito mesmo e esse tênis já me disse muito né o Zaca até pediu pra ficar com ele mas não vai dar não vai ter que ficar com o papai mesmo beleza vamos aos pontos positivos e negativos do Caldboom Eco bom primeiro e único ponto negativo que eu vou ali deixa eu fazer uma parte porque toda vez que eu falo dos tênis da rua eu falo mal do cadarço e o cadarço do Caldboom Eco ele é um cadarço um pouco mais largo e ele não desamarra como desamarra do Flow como desamarra do Flyer então ponto positivo pra um tá melhorando não é o melhor cadarço do mundo ainda mas já é melhor agora o ponto negativo cara está na palmilha cara um tênis desse gabarito né merecia uma palmilha melhor né cara olha que palmilhinha xoxa fininha desculpa mas merecia eles colocaram uma palmilha bem fininha porque não querem interferir no peso né você colocar uma palmilha um pouquinho mais grossa interfere no peso do tênis mas ele ficou sabe o cara que põe um smoking e tá de all-star tá assim smoking de all-star não pode essa palmilha aqui desculpa não rola pontos positivos primeiro que ele é lindo eu achei lindo eu queria ver outras cores cara tomara que é um traga outras cores mas eu acho essa cor esse verdinho com branco lindo suja mas é lindo segundo ponto cara positivo a anatomia do tênis é fantástico o espaço no toe box é maravilhoso e o shape o shape olha o shape do tênis é um tênis extremamente moderno ele força a transição ele força o seu strike com o antepé ele força o retorno de energia lá na ponta e isso é moderno pra caramba achei demais o tênis cara bom recapitulando pra você esse aqui é o on running cloud boom eco o tênis com placa de carbono que deu certo da on running marca suíça ele é um tênis com 9mm de drop 238g aqui no modelo 42 220 no 40 ele tem 9mm já falei ele tem 35 atrás 26 na frente e está à venda pelo preço sugerido pela bagatela de 1499 reais um pau e meio tênis com placa você já sabe né e a on também tem uns preços bem salgadinho então não tinha como ser diferente deixe seu comentário deixe seu like quero saber o que você achou quero saber o que você já correu com o tênis o que você tem a me dizer pra comprar esse tênis basta entrar no link aqui embaixo comprando por este link você está ajudando o programa fôlego e por isso desde já eu te agradeço e a gente se vê amanhã em mais um testamos abraço pra você até lá tchau 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 tchau